Irã ameaça os Estados Unidos e garante que pode, inclusive, atacar o país. A gente tem Israel propondo um novo acordo de paz para o Hamas, vamos saber aqui quais são as exigências do país, e também mais uma acusação seríssima contra a instituição que cuida dos refugiados palestinos, ligações intrínsecas, inclusive com grau de parentesco e impostos de comando. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre isolamento francês cada vez maior. A Alemanha, que é a principal potência da União Europeia, está cansada de altas demandas que os franceses fazem para fechar acordo de livre comércio, e eu diria que, dessa vez, o epicentro do problema é justamente o acordo Mercosul-União Europeia com a participação do Brasil, vamos saber exatamente porquê. E a OTAN, que depois da agressão, da invasão, da ocupação da Rússia à Ucrânia, se fortaleceu demais com a entrada da Finlândia, com a possível e futura entrada da Suécia, com pretensões da Moldávia, da Geórgia e da Ucrânia, mais uma vez mostra sua crescente força e cria um corredor militar, o Shenzhen Militar, inicialmente só com três países, mas com a ideia de expandir para toda a organização, que conta com mais de 30 países. Para finalizar, pessoal, a China se reúne com os Estados Unidos para tentar combater, talvez, o principal problema social que vem aflingindo os estadunidenses, a questão do ópio, o fentanil. Como que isso será resolvido, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, arroba prof, underline Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí para vocês, antes da gente começar o vídeo. Já imaginou se alguém tem acesso às suas informações, pessoais ou profissionais, que estão disponíveis no seu celular e no seu notebook? Pois é, pessoal, nesse momento, isso pode estar acontecendo, porque assim você precisa de uma camada extra de segurança para proteger as suas informações, a sua vida profissional. E até mesmo o pessoal, tá? Falo aqui que é muito mais importante. Pode estar em risco. A sua segurança, a segurança da sua família. Eu trabalho no mundo online, por exemplo, preciso de camadas super extras de proteção. E é por isso, galera, que eu utilizo o VPN do Surfshark, que é o melhor VPN do Brasil. Na prática, ele vai garantir uma segurança grande dos meus dados, tanto que, por exemplo, eu vou fazer uma conexão no Wi-Fi público. Ele consegue, numa criptografia de dados, impedir que pessoas usem os meus dados de má-fé. Uma transferência bancária, por exemplo, vou fazer os dados de uma transferência de informações de um celular para outro equipamento. Ele consegue proteger todas essas informações. Ele esconde todos os rastros de visitas, enfim, sites aí que eu já fiz no passado. Além dessa usabilidade para a questão de segurança, tem o benefício também, galera, de, por exemplo, você conseguir mudar a sua geolocalização. Então você pode, por exemplo, eu quero ter acesso a uma série que só saiu no Netflix nos Estados Unidos. Eu vou lá, mudo minha geolocalização, para os Estados Unidos. Ou então eu quero ter acesso, por exemplo, a uma viagem mais barata, um pacote mais barato. Porque sim, muda de acordo com a sua localização e de acordo com o equipamento que você utiliza. Eu consigo mudar isso. Então entende que os benefícios, eles são inúmeros, tanto econômicos, mas principalmente na questão da segurança. E, galera, de verdade, o preço é baratinho, tá? Você pode compartilhar esse mesmo acesso com várias outras pessoas e utilizar em todos os seus equipamentos eletrônicos. Então aproveita que eu estou disponibilizando para vocês, galera, com o link aqui na descrição e o cupom RICARDO, três meses de acesso gratuito, mais uma super promoção para você não deixar de assinar. Galera, assina! Pô, três meses gratuito? Testa! Eu tenho certeza que você vai curtir demais pela sua segurança e pela segurança da sua família. Então vamos lá, ó. Como eu tinha citado para vocês na introdução, o Irã, ele ameaçou os Estados Unidos depois de uma ameaça dos Estados Unidos contra o Irã. Como assim, professor? Temos ali um país chamado de Jordânia, que faz fronteira, inclusive, com a Síria, país bastante inimigo da diplomacia americana e aliado dos iranianos, que contém bases americanas, cerca de 3 mil militares e algumas bases espalhadas pelo país. Uma dessas bases foi alvo de um ataque que causou a morte de 3 militares e mais de 30 ficaram feridos. Como a sociedade americana estava cobrando uma resposta mais enfática do Biden, inclusive para as questões internas, hein? Cara, olha que interessante. O Biden, em período eleitoral, percebendo que a questão migratória estava ficando um pouco complicada, anunciou uma mudança de postura e anunciou que vai regulamentar um pouco mais a fronteira com o México. Exatamente, né? Gravamos um vídeo aqui falando da questão do Texas, dos Estados Unidos, fiquem espertos sobre isso. Mas nas questões geopolíticas internacionais, tem a questão aí de uma possível morosidade do Biden contra o ataque contra os UTIs, contra os iranianos e outros países da região. Pois bem, pessoal, ele anunciou que o ataque seria feito, só que não falaria por questões de inteligência quando e como esse ataque rolaria. Mas, segundo palavras do John Kirby, que é um, vamos colocar aí, um assessor do Estado americano, ele deixou bem claro que essa agressão, muito possivelmente, se derá aos poucos, esse revide, né? Se derá aos poucos e de maneira parcial. Eu entendo, tá? Eu entendo que por essa declaração, não é a declaração oficial, tá? Minha especulação, minha interpretação, que esse ataque, pelas palavras do John Kirby, não será feito contra os iranianos. Os Estados Unidos morrem de medo que um ataque contra o Irã desestabilize o Oriente Médio e faça o Oriente Médio correr para o lado China da Força, vai? Oriental da Força. Ou até mesmo ficar contra Israel. E também grande parte do eleitorado dos Estados Unidos, islâmico, votando Biden e o ataque contra o Oriente Médio poderia fazer ele perder parte desse eleitorado em um momento em que ele já não é o favorito nas eleições. Então, por isso, aparentemente, o que ele vai fazer é ataque contra os tentáculos, o resbolage, a islâmica, o chamado eixo da resistência liderado pelos iranianos. E o Irã, pessoal, não deixou barato, hein? A gente teve, por exemplo, um enviado do Irã na ONU garantindo que ele vai responder de maneira decisiva contra ataques aos nossos territórios ou a cidadãos iranianos. mesmo que esses cidadãos não tenham sido atacados em território dos Estados Unidos, ou, aliás, do Irã, tá? Ou seja, segundo palavras do Irã, claro, né? A gente sabe que uma coisa é você ameaçar, ainda mais a maior potência militar do mundo, outra coisa é você responder de fato. Mas, segundo as ameaças iranianas, caso algum iraniano morra numa operação dos Estados Unidos, os Estados Unidos terão a sua resposta. E aí, pessoal, dá pra acreditar nas palavras do Irã? Hoje a gente teve também uma notícia importante relacionada a Israel, isso a agência Reuters, Compartilhou, que fez uma nova proposta para o Hamas, para um cessar-fogo. Não especificou exatamente quanto seria o tempo desse cessar-fogo, já que aguarda uma resposta do Hamas, mas seria enquanto os reféns são libertados. Não exatamente somente os reféns. Segundo a proposta do Hamas, inicialmente seria libertados os reféns, depois os soldados, depois os corpos das vítimas do Hamas. Quanto tempo isso daria? A gente não tem certeza. E Egito e Catar são os países que estão tentando mediar essa situação. O Catar, que é mais um país dúbio da geopolítica internacional, ao mesmo tempo que conta com bases americanas, ligações com os Estados Unidos, inclusive ponto aéreo super relevante para a logística dos Estados Unidos, também cedia a alguma das principais lideranças do Hamas. Vamos ver se agora, de fato, o acordo de cessar-fogo vai sair. Eu, particularmente, duvido. Mas, além disso, a gente teve mais algumas acusações contra a agência UNRWA, para quem não sabe, que é especializada na questão dos refugiados palestinos, não só na região da Palestina. Surge lá depois do primeiro conflito entre Israel e Palestina, da guerra de formação de Israel, mas atua na Síria, atua no Líbano, atua na Jordânia e uma série de países prestando ajuda humanitária. Israel fez algumas graves declarações alegando que doze funcionários participaram ativamente dos ataques contra Israel no dia 7 de outubro e, além disso, existem professores, tutores, enfim, dos alunos, que comoraram ou que ensinavam às crianças que os ataques contra Israel foram ataques válidos. por conta dessas denúncias, Estados Unidos, Canadá, Itália, Reino Unido, uma série de países cortaram o financiamento e que eram os principais financiadores, inclusive. Estima-se, galera, que só com as perdas recentes menos de meio bilhão de dólares para o fundo. Segundo, a agência, com o dinheiro que eles têm disponível agora, eles só conseguem manter as suas atividades até fevereiro, ou seja, daqui a pouquinho. E, galera, levando isso em consideração, você tem que pensar que isso complica bastante a situação dos refugiados, dos deslocados na faixa de Gaza, que somam mais ou menos de 80% a 90% da população, de uma população de 2 milhões de habitantes. É uma situação grave. E, aliás, é isso que a ONU, que a agência, colocam. Olha, a gente até entende que podem ter 12 funcionários que participaram dessas ações, ou alguns professores que agem de má fé, mas esse não é o intuito da organização que conta com mais de 13 mil trabalhadores. professores, isso é verdade? Pelas palavras de Israel, hoje, não. O porta-voz do governo israelense garantiu que essa agência, ela funciona concomunada com o Hamas. Eles anunciaram, pessoal, que 10% dos membros da agência, que é de maioria palestina, pertencem ou à Jihad Islâmica ou ao Hamas, e que 50%, ou seja, a metade dos funcionários desses 13 mil, tem algum tipo de grau de parentesco ou com o Hamas ou com a Jihad Islâmica. E lembrando, pessoal, parentesco, de primeiro grau, não de terceiro grau, porque aí ficaria relativamente simples. Professor, mas isso é verdade? Não apresentou provas. Mas se apresentar, é claro que isso tira ainda mais a credibilidade, talvez não só da organização, mas como de toda a ONU. Falei para vocês também, pessoal, no vídeo passado, que a França estava em maus lençóis. Por quê? Nesse momento, nós temos um protesto dos agricultores que estão protestando contra, na verdade, a favor de mais subsídios do governo francês para a política de redução do preço dos combustíveis e para evitar que a França feche acordos de livre comércio com países que são mais produtivos no campo do que os franceses. Leia-se, acordo Mercosul Europeia, que Brasil e Argentina, principalmente, são mais competitivos que a França. só que, claro, pessoal, o Macron, para atender as demandas desses agricultores e parar com essa mobilização, anunciou política de subsídio aos combustíveis, antecipou verbas da União Europeia e também anunciou que é impossível um acordo do Mercosul Europeia, porque, pela legislação europeia e pela legislação francesa, ele não pode permitir que um país como o Brasil, por exemplo, que, segundo ele, desrespeita tanto pautas sociais e também pautas climáticas ambientais, possa se relacionar com o francês. Ele até falou, como que eu vou convencer, por exemplo, um produtor industrial, agrícola, a reduzir as emissões de gás carbônico ou reduzir os impactos ambientais se a gente compra produtos de países que não respeitam essas mesmas pautas? Entende? Claro, pessoal, nossa, professor, como ele é preocupado com o meio ambiente e com as questões sociais. Para, né? A gente sabe que é muito mais um miguezinho, um protecionismo, por conta do lobby dessa pressão política do setor primário da França. Só que isso está começando a desagradar outros países. Entendam, não porque esses países estão loucos da vida, nossa, a gente quer muito ajudar o Brasil a vender os seus produtos. Pessoal, de novo, né? Geopolítica é o mundo da hipocrisia. Cada país, ele pensa nos seus próprios interesses e vai jogando isca no cenário internacional para ver quem morde ali o discurso bonitinho, né? O Lafshows, por exemplo, se reuniu com Javier Milley, presidente da Argentina. Foi na semana, na verdade, foi um telefonema, né? na semana passada e começou a fazer algum tipo de enalhamento em relação ao acordo do Mercosul-Europeia. Por quê? Porque os alemães querem ajudar a nossa agricultura? Não, galera, porque a Alemanha é um país que vem tendo, não vou falar um recesso, né? Ou algum tipo de, enfim, paralisação econômica e tal. Mas, principalmente, no setor da indústria automotiva, a gente está falando de Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, dentre outras, automobilísticas, vem perdendo muito mercado, principalmente para os produtores asiáticos. Claro que os chineses são a maior referência agora, né? A GWM, a BYD, a Cherry, mas a gente pode colocar também, a Hyundai, a Kia, pode colocar as marcas japonesas mais tradicionais, Honda, Toyota, enfim, essas marcas estão roubando muito o mercado dos produtos europeus, principalmente no setor automotivo. Então, a Alemanha quer fechar esse acordo para fazer com que a sua indústria penetre nos mercados mais emergentes ou em desenvolvimento, como é o caso do mercado do Mercosul, entende? E a Alemanha até falou, olha, a gente fica revoltado porque a gente tenta fazer acordos tão complexos, com tantas nuances, com tantas dificuldades, que a gente não consegue estabelecer comércio com nenhum país. Por isso, a Alemanha pediu, primeiro, para a França parar de ser chata, resumidamente, em palavras coloquiais, e também pediu para que haja uma separação do acordo. Pô, beleza, então você está reclamando das questões ambientais. Vamos separar um possível punição contra o Brasil, enfim, se tiver desbatamento da Amazônia, do Cerrado, mas continuar com as nossas importações industriais. Só a Alemanha é esperta, né? Pessoal, aí é um acordo que só beneficia eles, né? Por favor. Não, tudo bem, então eu vou continuar colocando meus produtos aqui industriais no seu mercado sem nenhum imposto independente das condições. Agora você não, hein? Se você desmatar, e eu que vou definir o critério, se você desmatar ou não respeitar povos originários, a gente vai lá e acaba ou sobretaxa os seus produtos. Então assim, galera, a Alemanha também, né? Não fez uma proposta tão tentadora assim, mas eu diria que essa postura dos franceses vem isolando o Macron. Mas, do ponto de vista europeu, se por um lado economicamente há algumas divergências na relação de formação de blocos ou acordos supranacionais, do ponto de vista militar, isso é uma coisa que eu já analisei com vocês algumas vezes, a Ucrânia está mal sucedida na sua contra-ofensiva. Há um racha ali, pessoal, no topo do poder ucraniano, declarações divergentes dos elens que o Kuzaluzny, isso é óbvio, né? Isso vem acontecendo. Mas, se o Putin tinha como objetivo conter o avanço da OTAN para a Ucrânia, por exemplo, ou para outras regiões, isso não deu certo. Hoje nós temos Moldávia, Geórgia, a própria Ucrânia, podemos falar pessoal da Suécia, da Finlândia, países que eram mais neutros também militarmente, que ou ingressaram ou têm pretensões de ingressar na OTAN. Só na Finlândia, a gente fala de dobrar a fronteira entre Rússia e OTAN do que era antes da guerra Rússia e Ucrânia, entende? E dessa vez, e claro pessoal, antigamente você tinha, por exemplo, a França, falando que a OTAN estava moribunda, porque como tinha um período um pouco mais pacifista, o Putin mantinha uma relação, talvez não excelente, mas uma relação de bom convívio com a Angela Merkel e com outras lideranças europeias, os países foram pouco a pouco deixando de gastar no setor militar e começando a gastar mais com bem-estar social, saúde, educação, etc, que traz mais voto. só que nesse momento o perigo bateu a porta, bem essa palavra, e a Polônia começou a se armar com Black Panthers, com o sistema Patriot, por exemplo, dos Estados Unidos, a Alemanha pessoal demonstrou também grandes preocupações e por isso a OTAN está se fortalecendo. Os líderes estão voltando a querer gastar 2, 3% do PIB no setor militar, o que para a OTAN é excelente, claro, tá? E prova disso está, eu já tinha falado para vocês, tá? A criação de um espaço Schengen da OTAN. Para quem não sabe, o espaço Schengen, ele é um acordo firmado lá na década de 80, eu diria que quase todos os países da União Europeia fazem parte, mas não é obrigatório, por exemplo, Romênia e Bulgária estão na União Europeia, mas não fazem parte do espaço Schengen, e para você estar no espaço Schengen não é obrigatório fazer parte da União Europeia, visto, por exemplo, Noruega e Suíça que fazem parte do espaço Schengen, mas não estão na União Europeia, tá? Mas é como se fosse, vamos simplificar, vai, um acordo que prevê a livre circulação de pessoas e serviços dentro da União Europeia. Nem todos os países fazem parte e alguns que fazem parte não estão na União Europeia, tá? E aí, a OTAN estava falando que, pô, legal, a gente está querendo se integrar, mas tem uma dificuldade de comunicação. Para um produto, por exemplo, sair de um país e entrar em outro, a burocracia é muito grande, isso dificulta uma interligação maior. Pessoal, isso está sendo resolvido. Nesse momento, a gente está tendo o Stead Fed Defender 2024, o maior exercício militar da OTAN desde o final da Guerra Fria, a gente fala em 90 mil militares posicionados, pretendendo conter uma possível agressão da Rússia, sim, esse é o objetivo, tá? E reuniões de líderes, nessas reuniões, a gente teve a ministra da Defesa dos Países Baixos, falando, a gente criou um corredor Schengen entre Alemanha, Polônia e País Baixos. Ou seja, nesse momento, para fazer transporte de oficiais, de mercadorias, de equipamentos, de projéteis, não tem barreiras. Isso facilita bastante a logística e o intercâmbio tecnológico. Isso tende a se expandir para a OTAN como um todo? Sim. E para finalizar, pessoal, última notícia, eu já discuti com vocês também que a fronteira entre Estados Unidos e México, ela é bastante complicada pela questão migratória, a questão do Texas, falamos isso em outro vídeo, mas um dos problemas também está relacionado a opióides, o tal do fenômeno. O fenômeno, de verdade, ele pode ser utilizado, tá? O YouTube nem gosta de falar, eu vou cortar algumas partes desse vídeo, o YouTube não gosta muito dessas palavrinhas, tá? Mas ele pode ser utilizado, é como se fosse uma espécie de morfina forte, né? Mas é muito, muito mais forte. Estima-se quase 100 vezes mais fortes do que a morfina convencional. Então, pode ser utilizado para fins medicinais, só que ele está sendo utilizado como opióide. Supostamente, os Estados Unidos alega que a China está mandando esses insumos para serem produzidos no México, o México produz esse fenômeno, coloca ali, né? Em outros tipos de opióides, coloca em medicamentos, enfim, em pílulas, e vende para o mercado americano. Isso já vem causando a morte de 100 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Como alguns creem, né? Que isso é feito de uma proposital pelos chineses, a China nega veementemente, tá? Veementemente. Eles alegam que é como se fosse uma nova guerra do ópio, a China tentando destruir a sociedade pelo interior dos Estados Unidos. Por conta disso, os Estados Unidos sancionou algumas empresas chinesas, inclusive reclamou bastante contra o governo chinês. A China, como eu falei, nega e fala que questão de política de combate a opióides faz parte da política de Estado dos Estados Unidos. Vocês que têm que controlar suas fronteiras e convencer a sua população. A culpa não é dos chineses, até porque isso é um medicamento quando utilizado de maneira correta. Pois bem, pessoal, tivemos um alinhamento, vai, das expectativas e por mais que a China não concorde, anunciou que vai fazer uma tentativa de cooperação com os Estados Unidos para combater a venda desse opióide no mercado americano. Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários, pessoal, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.